Olha o Edilson, vai avançando bem o Edilson, dá até pra bater, ele bate! GOOOOOOOL! É do Corinthians, é de Romero! Com dois minutos de jogo, o lateral do Corinthians. O Edilson foi avançando, foi chegando, foi fazendo a aproximação e arriscou bater pro golho. Pelo menos eu fiz essa leitura, hein? E aí a bola ficou lá no meio pro Romero que tocou de primeira pra fazer 1x0 para o Corinthians. Estamos revendo aqui o lance. Coloca lá dentro, bola perigosíssima! GOOOOOOOL! É do Capivariando na Arena Corinthians. Me pareceu o Marlon. No escanteio batido com 30 minutos de jogo. Vamos conferir aqui, ó. O desvio me pareceu do lateral esquerdo. E depois a bola ainda bateu no zagueiro do Corinthians. E o Capivariando empata a partida aqui em São Paulo. Pra mim foi o gol contra do Wilson, né? Porque a bola dá uma desviada na cabeça do Wilson. Camisa número 15. Foi pra bola o Marlon e faz o levantamento. Subiram três ali do Capivariando. O último que tocou na bola foi o Leandro Silva! É do Corinthians, é do Guilherme! Camisa 10! Um minuto e meio do segundo tempo, hein? O Corinthians faz 2x1 no Capivariando. Você tá revendo como é que foi, ó. A defesa tirou, né? Tirou de novo ali com o Leandro Silva. E o Guilherme pegou de primeira de pé esquerdo. Bateu cruzado. E a bola foi lá na trave pra entrar. E o Guilherme pegou de sempre! E aí E aí O que é isso?